Eu acho muito bom que é, não 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 é. Nesses momentos que a gente consegue sofrer Você me disse no céu, mas a vida vai mal Por isso traz, já não quer mais, mas não se faz Eu me pergunto, afinal, o que sobra você? Sem desamalente ou nada, além de um prazer Você se entrega pra mim Com as peças do fim Depois me diz Até amanhã E vai Eu queria ser bem mais Amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Eu vou ter histórias que faltam Pro dia que vem Não quero mais difícil Esse amor bom Vivo pensando no que você possa dizer Vivo pensando no que você possa dizer Vivo pensando no que você possa dizer Como machucar o peito A dor te esperar Quero te amar simplesmente Poder te abraçar Quero você só pra mim Senhora, senhora certa do fim Mas quero sim Você dizer Eu queria ser bem mais Eu queria ser bem mais Amante 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 Quero ter você Eu queria ser bem mais Amante 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 Quero ter você A CIDADE NO BRASIL